Gente do canal, são 7,50 e 3, gente, é 7,51, enfim, gente, vou botar aqui meu suéter, porque eu não quero botar meu loetom, mas vai passar frio, não vou, não vou passar frio, gente, claro que não vou, como que é bom passar frio com 7 graus, entendeu, não tem como, é, tipo, impossível passar frio com esse casaco aqui, porque o meu casaco aguenta menos 15 graus. Gente, o meu cabelo, como tá lindo, tá perfeito, né, hoje tenho uma casal física, mas o meu cabelo tá lindo, tá perfeito, ó. Só as cachorras, vocês viram, gente, do vlog, o negócio lá da Vida, do Zé Felipe, o meu clipe favorito, é o Voltei Pra Cachorrada, Voltei Minha Pauta Pra Matar e Sala, eu vou lançar, lançar, lançar toda bandida, a minha porteira que eu voltei pra Cachorrada, só as cachorras, as reguladas, gente, não tá frio, entendeu, eu só não tô conseguindo respirar direito, porque tá frio e minha boca tá, tipo, não tava conseguindo respirar, mas já voltou ao normal, gente, olha isso, vá, porra. Não tô com frio, tô de boa, mas eu tenho que correr, porque são 7,56. vlog, eu tenho uma loja de educação física, até onde que é? É, sei lá. Até onde que é? Geografia. Enfim. Eu vou ter CPR hoje, que negócio lá de coisar o boneco, vou respirar boca a boca. Coisar o boneco! Gente, não tá frio, entendeu? Eu só não tô conseguindo respirar direito, porque tá frio e minha boca tá, tipo, não tava conseguindo respirar, mas já voltou ao normal, gente, olha isso. Vá, porra. Não tô com frio, tô de boa, mas eu tenho que correr, porque são 7,56. Gente, não tá frio, entendeu? Eu só não tô conseguindo respirar direito, porque tá frio e minha boca tá, tipo, não tava conseguindo respirar, mas já voltou ao normal, gente, olha isso. Vá, porra. Não tô com frio, tô de boa, mas eu tenho que correr, porque são 7,56. Vlog, eu tenho uma loja de educação física, até onde que é? É, sei lá. Até onde que é? Geografia. Enfim. Eu vou ter CPR hoje. Que negócio lá de coisar o boneco, a gente precisa boca a boca. Coisar o boneco! Então, eu não acho que eu sou física, porque eu fico de boa, tipo, eu nem precisava fazer nada aqui no YouTube. Ele não perguntou nada pra mim, eu fiquei chateada, porque eu não dei pra nada. Na verdade, eu não dei pra nada, né, porque eu soubeu uma vida, não, não soubeu o que, mas eu vou salvar uma outra vida. Gente, eu tô aqui, esperando aí as minhas, enfim, acabarem o trabalho. E eu não quero mais voltar pro Brasil, eu quero morar aqui. É isso. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não pode ser assim Não quero ir embora Eu vou com a lesm depois Na farmatrix E no Adoramos Porque a gente é pobre Verdade, e a gente está indo para a farmatrix também É verdade